O ator americano Brad Pitt, que está em Berlim para a estreia europeia do seu filme, o curioso caso de Benjamin Button não escondeu a emoção com a chegada de Barack Obama à Casa Branca. É uma nova era, as pessoas estão envolvidas, estão juntas. Tempo de inclusão e não de exclusão, como nos últimos oito anos. É um grande dia para a gente, um bom exemplo para o mundo. Estou emocionado.